A Associação dos Idosos aqui em Juína é de suma importância para uma grande maioria de pessoas. E dia 10 ocorreu a Noite de Caldos, que, dona Ivani, foi muito importante para a associação, né? É, exatamente. Nós estamos já em fase final da construção da sede, que é o Centro do Idoso. Esse Centro do Idoso, ele tem como objetivo reunir as pessoas idosas e também os familiares, né? Para que eles possam estar ali e viver momentos melhores, ter uma qualidade de vida melhor, né? Com atividades físicas, com atividades, vamos ter massagem, vamos ter reiki, vamos ter um monte de coisa. E os nossos bailes também, que nós estamos, desde março do ano passado, sem poder dançar, né? Esperamos agora quase todos vacinados, se Deus quiser, até o final do ano, a gente volta à atividade da dança também. Mas eu queria agradecer imensamente a toda a população que participou da Noite de Caldos, que foi um evento que realizamos dia 10 de julho e o qual foi um sucesso, né? Agradecer especialmente a turma do pedal, que são as meninas, os meninos que andam aí, né? Tem o ciclismo e eles nos ajudaram, nos apoiaram para que a gente realizasse e tivesse sucesso que teve. Então, com esse recurso que nós arrecadamos agora, nós vamos dar prosseguimento com as calçadas que ainda faltam e devagarinho a gente vai, né? Nós ganhamos também um touro aí de um associado nosso, ganhamos uma novilha, vamos depois fazer um leilão ou vai para uma rifa, a gente vai ainda verificar como que a gente vai proceder para que a gente possa dar continuidade e finalizar essa obra tão importante, como você disse, para acolher os idosos no nosso município. E a Associação de Idosos, ela promove bastante lazer para os idosos daqui da cidade, né? Quais são as atividades feitas lá? Então, lá nós estávamos no São Gonçalo, né? Porque o pessoal faz uma confusão, não é bom que se diga que existe uma confusão? Pensa que a Associação dos Idosos é a Vó Paixão, o Lar do Idoso, né? Então, quem não conhece, não sabe que cada coisa é uma coisa, né? O Lar do Idoso é o abrigo, como antigamente falava, asilo, né? Mas é o abrigo, é o lar onde ficam as pessoas em morada permanente. No centro de convivência é uma paixão, lá é mantido pela prefeitura, pelo poder público, assistente social que organiza e toma conta. E tem todo um perfil de quem pode, né? Tem todo o regulamento. E a Associação é uma entidade privada para aquelas pessoas que queiram participar, acima de 55 anos pode ser sócio, e quem quiser participar pode participar também, né? A gente não quer o idoso segregado, separado, a gente quer o idoso convivendo com as outras pessoas também, né? Então, nós temos o baile, nós temos atividades físicas, já começamos ontem. Nós vamos ter um projeto desenvolvido que chama Terapia de Corpo e Alma, onde a gente vai realizar atividade de massagem, reiki, meditação, todas as formas de atendimento psicólogo, enfim, todas as formas de ajudar a manter a qualidade de vida, tanto do corpo quanto da alma. Então, vai ser um espaço, né? Que vamos ter várias atividades, vamos ampliar as atividades. A gente conta com o apoio aí da sociedade para ser parceiro, como voluntário, como participante, como apoiador da nossa associação. Para as pessoas que querem apoiar a Associação do Idoso, como que elas fazem? Olha, é só nos procurar e comprar nossas massas, nossos macarrão. Quando a gente faz uma atividade, continuem nos apoiando, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita que está sendo construída. Eu sei que a gente vai usar pouco, né? Mas vocês que estão aí com essa idade, daqui uns 30, 40 anos, vocês já estarão usando, né? O adovado um pouquinho menos tempo, né? Mas vamos chegar todos, se Deus quiser e nos dê saúde e força, nós vamos chegar nessa idade, né? E aí vocês vão tomar conta da associação. Então, vamos lá.